Loja Gearbest, produtos de qualidade com os melhores preços Caso queira algum produto em específico, me envia um e-mail com o link do produto Para que eu possa tentar um desconto para você neste produto Ou se preferir, na descrição de todos os vídeos, tem alguns produtos já recomendados por mim Com excelentes preços, certo? Promoção, qualquer produto em até 12 vezes tem juros no cartão Promoção por tempo limitado, não percam, link na descrição E aí pessoal, beleza? PH com mais um vídeo para vocês E hoje vou ensinar para vocês como configurar a placa de vídeo NVIDIA Para você jogar CS, CSGO com o melhor desempenho Muitas pessoas aí do canal acompanham, sabem que eu jogo E me perguntam que estão tendo um baixo desempenho aí Mesmo o CSGO não sendo um jogo tão pesado Existem algumas configurações que você pode fazer Para que melhore o seu desempenho em game, certo? E essas são as configurações que os profissionais costumam utilizar Para obter melhor desempenho Já que o CS não é muito elevado em consideração aí O gráfico E sim o desempenho As configurações são sempre para melhorar o desempenho e não o gráfico Então eu vou ensinar para vocês como usar essas configurações Que os Pro Players utilizam aí no jogo Primeiramente vocês devem entrar aí No seu painel de controle da NVIDIA Muitas pessoas têm perguntado também que sumiu o painel de controle NVIDIA Não consegue encontrar A maioria dos PCs ele fica aqui na sua barra System Tray Ele já fica aqui o ícone do painel de controle da NVIDIA Você clica e já inicia Ou então você pesquisando aqui, painel de controle NVIDIA Você consegue encontrar Mas há alguns casos como esse que você não encontra E no caso não é que ele foi excluído ou algo do tipo Ele está aqui pessoal Vocês vão vir aqui, vão em painel de controle No painel de controle vocês vão em aparência e personalização E aqui vocês vão encontrar o painel de controle da NVIDIA Certo? Vocês abram aqui E aqui está o painel de controle da NVIDIA Para que você obter o melhor desempenho Você vai copiar as configurações que eu vou colocar aqui Certo pessoal? Aqui nessa primeira opção Ajustar as configurações de imagem com visualização Não tem nada que vocês precisam mexer Na segunda opção Há algumas coisas que vocês precisam mexer Para que melhore o CS E aí para que você não altere todos os jogos Porque no caso vamos melhorar o desempenho no CS E para isso a gente vai desativar algumas opções E para que não aconteça isso em todos os outros jogos Todos os outros aplicativos Vamos vir aqui Em configurações globais Você não vai alterar nada Você vai em configurações do programa Aí aqui você vai selecionar em específico o CSGO Certo? No caso aqui você seleciona Eu já selecionei E aí você vai fazer as alterações na placa NVIDIA Somente para o CSGO Certo pessoal? Bom Vocês vão copiar as configurações que estão aqui Estabelecidas Que eu já alterei para facilitar para vocês Certo? Então aqui ó Correção do gama Você vai deixar nessa opção Use a configuração global ligado Antilize modo controlado por aplicativo Antilize transparente Desligado Certo? Essa opção aqui desligado Buffering trip desligado Essas opções aqui Mudam GPUs todas O shader do cachê aqui ligado Filtragem anisotrópica desligado E vocês vão seguindo aqui as configurações pessoal Filtragem de textura Diferencial negativo Deixa eu aumentar aqui Permitir Filtragem da textura Otimização anisotrópica da diamota Ligado Filtragem de textura Otimização trilinear ligado Filtragem de textura Qualidade Você vai colocar aqui Alto desempenho É muito importante que você coloque essa opção Como eu disse Você vai priorizar aí o desempenho E não qualidade gráfica Descendo aqui Temos mais algumas configurações GPU Com renderização OpenGL Seleção automática Modo de energia Modo de gerenciamento de energia Preferência por desempenho máximo Máximo de quadros pré-renderizados Usar configuração do aplicativo 3D Otimização segmentada Desligado Quadros pré-renderizados de realidade virtual 1 E sincronização vertical Que é muito importante Desligado Certo? Essas são as configurações Que vai otimizar aí Deixar você com o melhor desempenho Além daqueles travamentos que dá Você vai acabar com esses travamentos Fazendo essas configurações Você vai ter um aumento de FPS também Isso é com certeza Então basicamente essas as configurações E pessoal Caso você tenha um monitor Com mais hertz do que o comum Que é o convencional Um monitor com 144 hertz Verifique se ele está Com a taxa de hertz Do seu monitor Então você vem aqui em mudar a resolução E verifique aqui a taxa de hertz Se está aí Se você tem um monitor de 644 E você coloca A taxa do seu monitor Certo? Muitas pessoas perguntam Pessoal A respeito de você deixar Quando você diminui a resolução do CS Ele fica com a borda preta Como você vai fazer para remover a sua opção E deixar sem essas bordas pretas? Você vai vir aqui em ajustar o tamanho e posição Da área de trabalho E você deve colocar as seguintes opções Modo de escala Você vai colocar a tela inteira Para que não fique aí Tela com bordas E aqui em executar escala Você vai colocar GPU E habilitar essa caixinha Substituir o modo de escala Definido por programas e jogos Feito isso Tudo o que você precisava Para jogar o CS Com o melhor desempenho Já está realizado Certo? Você não precisa alterar mais nada Aqui no painel de controle da NVIDIA Bom, agora basta você entrar no CS E fazer as configurações aí Que você goste de jogar Uma configuração melhor Aí a configuração no jogo vai no gosto de cada um Então não vou mostrar aqui No caso qual é a que eu utilizo Mas para você obter o melhor desempenho As configurações recomendadas e importantes São essas aqui Certo pessoal? Espero que vocês tenham gostado Quem joga CS aí Vai melhorar muito o desempenho Vai acabar com o travamento E vai consequentemente ter um aumento de FPS Não se esqueça de deixar um like Se inscrever no canal Ativar o sininho Para receber as atualizações Até o próximo vídeo tutorial E valeu!